Sabe, as nossas escolhas são nossas, as consequências são nossas, as coisas não acontecem no nosso tempo e pelo fato de não acontecer no nosso tempo e do jeito que nós queremos, não significa que o Senhor não nos ama não significa que o Senhor não tenha olhado por nós ou que Ele esqueceu de nós, não, não, não significa isso Sabe, é pra nós aprendermos, muitas das vezes é preciso nós passarmos pela dor, pela tristeza pra o nosso coração ser moldado, pra o nosso coração ser humilde é preciso nós descermos e reconhecer quem somos de verdade Oh, nada, que nós não somos nada, pois não temos poder sobre a vida, não temos poder sobre a saúde não temos poder sobre nada, sabe E muitas das vezes nós esquecemos que nós não podemos nada quem é você, quem sou eu, pra achar que podemos alguma coisa, se não temos controle sobre nós mesmo Muitas das vezes tomamos atitudes a qual nos arrependemos lá na frente Muitas das vezes nós tomamos atitudes, fazemos coisas e depois nos arrependemos e olhamos pra trás e pensamos, poxa, por que eu fiz aquilo? Quem nunca fez algo por impulso? Quem nunca falou coisas que não devia? Quem nunca se arrependeu de ter feito coisas que não devia ter feito? Sabe? Nós precisamos descer Nós precisamos sim Sabe? Muitas das vezes eu ouvi essa frase, eu já falei aqui, sabe Aquele que se exalta, ele será abatido por Deus Mas aquele que se humilha diante de Deus, ele será exaltado É por isso que nós precisamos descer, pra que o Senhor nos levante O descer é reconhecer que não somos nada Pois nós somos fracos, somos frágeis E sabemos Sabemos que a qualquer momento podemos desistir Sabemos que a qualquer momento somos sujeitos a cair Porque somos fracos, somos carne É por isso que o Senhor nos diz, nós precisamos descer E reconhecer quem somos de verdade Nós precisamos descer pra reconhecer a nossa verdadeira face Porque enquanto estamos por cima, muitas das vezes Esquecemos quem somos de verdade aqui Enquanto temos muito E aparentemente não nos falta nada Esquecemos que quem pode todas as coisas é Deus e não nós É onde o Senhor diz nessa palavra poderosa Que está lá no livro de Mateus 7.21 É exatamente sobre isso que o Senhor trouxe hoje Pra compartilhar com você, pra aprendermos juntos mais de Deus Feliz em ter você aqui Pois o Senhor tem alcançado Há lugares que eu jamais imaginei Pra abençoar vidas que necessitam Que buscam, que desejam mais da presença do Senhor Pois o Senhor nos diz na sua palavra Que aquele que busca, o encontra Bateia a porta e ela se abrirá Quando você clama a Deus, Ele te ouve Ele te responde E sobre a tua necessidade, tudo aquilo que você necessita E clama a Ele com fé Em nome de Jesus Assim o Senhor fará É assim E é segundo essa palavra que o Senhor vai dizer pra mim e pra você Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade de meu Pai Que está nos céus Aleluia Glória a Deus Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor Não profetizamos nós em teu nome? Aleluia E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Glória a Deus E então lhes direi abertamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Vós que praticas a iniquidade Aleluia Glória a Deus Que palavra maravilhosa da parte de Deus O Senhor sabe o quanto necessitávamos Ouvir essa palavra Refletir nessa palavra Pois há muitos Há muitos que dizem Que vem em nome do Senhor Eu não sei você Quando pego teu telefone pra assistir Algum vídeo E parece tantos vídeos falando em nome de Jesus Eu não sei você Mas eu Quando pego meu telefone pra trabalhar E passo um tempo assistindo Vem tantos Tantos Em nome do Senhor Mas o Senhor nos diz Que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade do Pai Aquele que faz a vontade do Pai Nós Nós colocamos tantas dificuldades Em fazer a vontade do Pai Nós colocamos tantas dificuldades Em ter uma vida com Deus E eu refletindo esses últimos dias Levando a palavra do Senhor Aonde muitos questionam É tão difícil ter uma vida com Deus É tão difícil fazer a vontade de Deus Abrir mão das coisas que eu quero Eu ouvi muitas vezes essa frase Como eu posso abrir mão das coisas que eu quero Que me fazem bem aparentemente Que satisfazem o meu eu Como eu posso abrir mão disso aqui O Senhor ainda vai demorar Voltar Ainda dá tempo de eu me arrepender Não dá não O Senhor conhece o teu coração Não é difícil você ter uma vida com Deus Não há dificuldade em ter uma vida com Deus Sem fazer a vontade de Deus Sabe por quê? Porque nós precisamos fazer o que é certo E fazer o que é certo É fazer a vontade de Deus Fazer o que é certo É obedecer a vontade do Senhor Fora isso É anátema Fora isso Não há Obediência com o Senhor Quando eu priorizo O meu eu Quando eu priorizo as minhas vontades Eu abro mão da vontade do Senhor Pois a vontade de Deus É diferente da minha vontade Sabe? A minha vontade Vai de contrário com a vontade do Senhor Pois nós somos Nós somos seres humanos Sabe? Eu tenho certeza que muitos aqui Gostariam de estar Desfrutando de um momento Totalmente diferente da vida Poderiam estar viajando Poderiam estar se divertindo Poderiam estar fazendo várias coisas Diferentes Ao qual iria agradar o teu coração Iria dar satisfação Para você Mas o Senhor diz assim Tira um tempinho Para ouvir a minha palavra Tira um tempinho Para você se alimentar um pouco mais Da minha palavra Pois o Senhor diz Que nós devemos guardar aqui A palavra do Senhor Porque haverá um dia Onde você não encontrará mais Esse livro sagrado E já tem Já tem lugar Onde é proibido Já tem lugares Onde é proibido É por isso que nós precisamos Guardar aqui Sabe? Muitas das vezes Nós precisamos sim Entender Que por mais que não seja O que nós queríamos Naquele momento Nós precisamos viver Aquele momento Pois quando tudo fica difícil O que nós mais queremos É solução O que nós mais queremos No momento de aperto De dificuldade Sabe? É solução Você precisa saber Que quando você se levanta Para levar a palavra do Senhor O inimigo vai se levantar Contra a tua vida E quando ele se levanta Contra a tua vida Ele se depara com alguém Que tem chamado de Deus Não adianta ele vir Pois ele vai cair Pois o Senhor nos diz Que a palavra dele não volta vazia Pode vir Quantos vierem A semente está sendo plantada Não vai sair de qualquer jeito Não vai sair do jeito que chegou Não, o Senhor vai trabalhar É necessário que venham assim É necessário que venham assim Não venham apenas aqueles Que já conhecem Que tem sede Tem que vir aqueles Que não conhecem Tem que vir aqueles Que são cegos E que precisam de um milagre Para ver Tem que vir aqueles Que ainda não creem Tem que vir aqueles Ainda Que não tiveram uma experiência São esses Exatamente esses Que o Senhor alcança e traz Você precisa estar preparado Para quando o Senhor levantar Você entender Que você não é mais Sabe A tua vontade O teu eu O teu ego A tua carne Mas A vontade do Senhor A obediência a Ele E saber para que você veio Saber para que você veio Para cá Que é para compartilhar Isso aqui Para aprender mais do Senhor E que não importa O levante do inimigo Contra a tua vida Você precisa estar Firme e forte Pois exatamente Quem está Observando tudo É o Senhor E se Ele chamou É porque Ele capacita Por mais que nós Não nos achamos capacitados Nos achamos Tão pequenos O Senhor diz assim Quem vai fazer Sou eu Não é você Quem vai fazer Quem vai fazer Sou eu Quem vai falar Sou eu Quem vai ministrar Sou eu Quem vai fazer a obra Sou eu Você é apenas Meu instrumento Você é apenas Um instrumento Para fazer a minha vontade E quando começamos É assim mesmo O inimigo se levanta Para tentar Nos desanimar Para tentar Sabe Nos humilhar Para tentar Nos abater Mas Ele se depara Com alguém Que tem um caráter Forjado por Deus Ele se depara Com alguém Que tem uma intimidade Com Deus E que sabe Tudo aquilo Que fortalece a carne Enfraquece o espírito E sabe Tudo aquilo Que fortalece o espírito Enfraquece a carne Então Eu vou te ver